Música Nosso irmão Bilé, nosso irmão em Cristo Jesus, a TV Família está registrando tudo aqui Para vocês que são inscritos no canal, já peço a vocês que já se inscreveram no nosso canal Acompanhar tudo que for registrado aqui no povoado Ilha E a TV Família está juntamente com o nosso irmão Bilé, mostrando o seu serviço do dia a dia E quero agradecer a todos vocês por ter nos ajudado nesse canal, amém? Música 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 Nosso irmão Bilé, nosso irmão em Cristo Jesus, a TV Família está registrando tudo aqui Para vocês que são inscritos no canal, já peço a vocês que já se inscreveram no nosso canal Acompanhar tudo que for registrado aqui no povoado Ilha E a TV Família está juntamente com o nosso irmão Bilé, mostrando o seu serviço do dia a dia E quero agradecer a todos vocês por ter nos ajudado nesse canal, amém? Então, nesse momento a TV Família agradece a todos, amém? TV Família em ação, mostrando, registrando tudo Para vocês que são inscritos no canal, amém? A pescaria A gente saímos 5 horas da manhã para nós estarmos vindo para cá, para nós estarmos olhando a rede E o resultado está sendo maravilhoso Juntamente aí com o nosso irmão Bilé Que está sendo a TV Família registrando o trabalho dele Para mostrar para vocês que são inscritos no canal, amém? Vamos lá nos ajudar no canal, se inscrevendo Que ainda mais vai ter mais novidade para vocês, amém? A TV Família em ação Aqui no Rio Muni Em Nina Rodrigues Maranhão Mostrando a pescaria Juntamente com o nosso irmão Bilé E a TV Família está em ação Registrando tudo Passo a passo para vocês, amém? Aí, ó Nosso irmão Bilé aí, nosso pescador Os bons calos aí, rapaz, dá para o que eles me fez, amém? Ei, Deus É bom demais, né, senhor? É bom demais, né, senhor? É um anojado É um anojado Gordo demais, né, senhor? Aí, subilé, hein Com o arroz novo era um fininho, hein? Nessa época, assim, isso é bom demais, né, senhor? É um anojado Aí só olha a rei de manhã e de tarde, né, senhor? De tardinha. Tem muitos mosquitos, viu? Tem muitos mosquitos, viu? Tem muitos mosquitos. meus queridos irmãos eu quero mostrar pra vocês o resultado da pescaria nosso irmão o resultado da pescaria foi esse daí glória a Deus cada vez mais venha abençoar a vida dele isso aqui é a pescaria de hoje, amém? saímos 5 horas da manhã e o resultado é esse daqui eu